Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tuti e tô aqui hoje pra te contar como foi a minha experiência na Zodio, uma loja de decoração, utilidades domésticas, artesanato, craft, design e mais um monte de coisa que inaugurou em dezembro passado lá em São Paulo. Eu aproveitei os dias de férias que eu passei pela cidade pra fazer uma visitinha na loja que tinha recém-inaugurado e eu contei e mostrei tudo, tudinho, no detalhe no meu Insta Stories. Se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, é arrobaestudiotuti pra você me seguir por lá também e ficar sabendo das novidades. Lá eu posto várias coisas do meu dia a dia, dos materiais que eu uso, do making of e das gravações e eu vou adorar ter você por lá também. Agora, vamos ver o que eu trouxe da Zodio aqui pra casa? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre a Zodio é que sim, ela é uma loja sensacional. Talvez os paulistanos não achem tanto, porque eles estão acostumados com o comércio popular e encontrar todas aquelas coisas num lugar só, como a 25 de março. Mas pra quem é de fora, é sensacional você ter uma loja só que reúne muitas coisas de várias artes diferentes, de várias coisas diferentes que você pode comprar uma coisa de design diferenciado pra sua cozinha, um objeto de decoração pra sua sala, um kit de viagem bacanudo e tinta pra fazer suas aquarelas. Tudo num lugar só. Então eu achei essa pegada de ter tudo ali super organizado sensacional. E eu fui lá na semana da véspera do Natal e eu não tava nem um pouco afim de enfrentar 25 de março ou nenhum outro centro comercial da cidade pra fazer minhas compras. Então a Zodio foi um super achado, porque tem estacionamento, tem lanchonete, tem todo o conforto que uma loja grande como essa e bem localizada como essa pode oferecer. Pra mim foi muito mais fácil ir até lá fazer algumas compras do que ficar garimpando em várias lojas da 25 na semana do Natal. Imagina só a loucura que não tava, né? A loja é enorme, então a gente acaba passando metade do dia lá só fazendo compras, olhando, namorando, escolhendo. Então essa coisa de ter estacionamento, que faz parte, né? A loja é sobre a loja da Leroy Merlin, da Marginal. Então tem o estacionamento da Leroy e tem o estacionamento no piso superior, que já dá na Zodio. Tem lanchonete, é muito mais confortável você escolher os seus materiais lá, até que às vezes você paga um pouco mais por isso, do que ficar entrando em 50 mil lojas na 25 de março. Eu achei que isso é realmente um ponto bem positivo. Uma outra coisa bem bacanuda é que dentro da loja tem várias salas de oficinas, acho que umas três salas bem grandes, em que acontecem diferentes oficinas, de costura criativa, de cartonagem. Tinha várias lá agendadas que eu já vi, com técnicas com papel, de tear, de tricô. Então tem bastante coisa legal. É bom pra quem é paulistano ficar de olho na agenda pra ir participar dos cursos por lá. Vou mostrar então pra você as coisas que eu trouxe de lá. As duas primeiras coisas que eu me apaixonei foram essas capas de almofada. Olha só. Elas não foram, assim, muito baratas, não. Elas custaram R$24,90, acho que R$25 cada uma. Não é, assim, tão barato. Mas eu achei, elas são super bem feitas. E eu gostei principalmente das cores. São cores que não são tão fáceis de achar. Esse verde, esse tom de rosa. E eles combinam perfeitamente com o logo da Tucci. Ó, com zíper. São bem bonitinhas. E combinam perfeitamente com o logo da Tucci. Então eu acho que vai ficar bem bonito aqui no ateliê novo, nesse escritório, nesse espaço novo. Na sequência, eu vi esse kit organizador, que eu achei bem legal também. É uma caixa de plástico com seis copos organizadores, ó. E aí você pode colocar, usar como porta-caneta, porta-tesoura, usar pra colocar maquiagem, pincel de maquiagem. Como você preferir. E eu gostei muito da cor também, que combina aqui com a Tucci. Então eu vou espalhar aqui no escritório, aqui no ateliê. Ou lá no escritório, onde fica meu computador também, pra organizar minhas coisas. Eu adorei esse também. Outra coisa que eu trouxe, ainda combinando com as cores da Tucci, foram rolinhos de feltro. Eu não sei, eu não lembro exatamente quanto eles custaram. O kit organizador foi R$27,90. Os rolinhos de feltro eu não tenho certeza. Eu acho que foi R$24,00, mas eu não tenho certeza mesmo. A medida é de 50 por 70, então é um pedaço bem grande. E eu achei ele bem fininho. Então eu quero testar pra cortar na Cameo 3, ver se dá certo. E aí falo pra vocês. Aí eu trouxe nas cores da Tucci pra poder fazer também alguma coisa com o logo, alguma coisa combinando assim. Acho que vai ficar bem legal. Outra coisa que eu me apaixonei foram essas nuvenzinhas de MDF. Eu tinha até separado uma mais larga, uma mais grossinha de madeira mesmo. Que era, acho que uns R$20,00. E aí a hora que eu vi, essa daqui eu troquei na hora, porque ela era menorzinha, tal, mais fácil de trabalhar. E custou acho que R$4,90. Foi menos de R$5,00 cada uma. Eu trouxe duas, ó. A minha ideia é adesivar elas de branco e colocar aqui no fundo, nessa parede preta. Que eu acho que vai ficar bem legal, vai dar um charme todo especial. Trouxe também esse balão. Todo em MDF também. Achei ele bem bacana. E a minha ideia é usar a sobra do adesivo preto de lousa que eu usei aqui, pra adesivar ele e fazer um quadro negro. Pra colocar lá no escritório onde fica o meu computador, pra deixar recadinhos, anotar coisas importantes. Achei bem legal também. E esse daqui custou R$19,90. E por fim, a última coisa que eu trouxe foi esse kit de papéis pra killing. O killing é uma técnica de fazer esculturas de papel com papel enroladinho. Ele já vem cortado assim, bem fininho. E você enrola o papel usando um boleador. Mas eu confesso que não foi pra isso que eu trouxe. Eu trouxe pra fazer estrelinhas com a Alice. Depois eu posso até ensinar aqui no canal como fazer isso. Eu acho que vai ficar bem fofo na decoração do quarto dela. Achei esse daqui legal. Uma coisa bacana de lá é que assim, a loja Zodwell é uma loja francesa, né? Do grupo da Leroy Merlin. E veio com a primeira loja agora pro Brasil. Mas lá não tem só produtos importados. Esse material aqui, por exemplo, é da VSP. Ó, tá escrito aqui. VSP, papéis especiais. Que é uma loja brasileira. Que tem uma loja, inclusive, na Juscelino Kubitschek. Lá em São Paulo. E tem vários materiais da VSP. Vários tipos de papéis da VSP lá. Tem várias coisas de produtores nacionais. Tem vários kits de festa com produção nacional. Tem várias coisas que são feitas aqui e vendidas lá. E várias coisas de distribuidores brasileiros. Então isso eu achei bem legal. Porque mais do que trazer as coisas de fora. O que a Zodwell trouxe foi um conceito. Um conceito de loja. E ela procurou fornecedores brasileiros. Que se encaixassem nesse conceito. Pra fornecer os produtos pra eles. E eu achei isso realmente sensacional. É uma adaptação da loja à nossa cultura. As nossas necessidades. E principalmente aos nossos fornecedores. O que a gente tem aqui no Brasil. Pra entregar pros clientes. Bom, eu adorei as minhas compras. E eu nem achei que eu gastei muito. Foi um pouco mais de 100 reais. Considerando a qualidade das peças. O conforto da loja. A organização. Valeu como um passeio também. Fiquei muito feliz com as coisas que eu trouxe. Achei realmente que eu não gastei muito. Acho que eu gastaria mais ou menos a mesma coisa. Comprando as mesmas coisas. Em outras lojas. Mas seria mais difícil. Porque dificilmente eu ia encontrar. Feltro MDF. Capa de almofada. Papel pra killing. E objeto de organização. Num mesmo lugar. Então realmente pra mim valeu muito a pena. E eu achei também bem fácil de chegar na loja. Ela fica na Marginal Tietê. Ali na altura da Pompeia. Acho que é perto da ponte da freguesia do O. Se eu não me engano. Então é bem fácil de chegar de carro. De transporte público não é tão fácil. Mas dá pra pegar um metrô ali até a Barra Funda. E pegar um Uber até lá. Que não vai sair muito caro. É bastante fácil. Acesso. Acesso ao estacionamento. Acesso à loja. Então realmente foi um passeio completo pra mim. E você? Já conheceu a Zodio? Já foi fazer uma visita? Me conta aqui embaixo nos comentários. O que você mais gostou. E se você ainda não foi conhecer a loja. Me conta também o que você mais gostou das minhas compras. E se tiver alguma loja que você quer indicar. Pra eu ir visitar. Também aceita sugestões. Combinado? Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha aqui embaixo. E se inscreve no canal. Pra ficar sabendo quando tem vídeo novo. Primeiro. Um beijo. Tchau. Tchau.